Como você chama, eu não sei De onde chegou, nem perguntei E tudo que eu sei que eu quero com você Ficar contigo, amor, até o amanhecer Como você chama, eu não sei De onde chegou, nem perguntei E tudo que eu sei que eu quero com você Ficar contigo, amor, até o amanhecer Olha, olha, novinha, teu beijo me excita Vem morena, meu corpo necessita E olhando uma moça tão bonita Pergunto por que anda tão sozinha E olha aí, repulando só pra mim Vamos beber, vamos curtir Whiskey, xandom, tequila e limão Uma noite de aventura e diversão Como você chama, eu não sei De onde chegou, nem perguntei E tudo que eu sei que eu quero com você Ficar contigo, amor, até o amanhecer Assim Olhando pra você e quando dança assim Esse seu movimento hipnotiza Vou chegando perto, já sussurrando em seu ouvido Me beija, me amando Estou te querendo Sinto algo por dentro Então me diz que não estou louco E beija, me amando Estou te querendo Como você chama, eu não sei De onde chegou, nem perguntei E tudo que eu sei que eu quero com você Ficar contigo, amor, até o amanhecer Como você chama, eu não sei